Cara, assim, tá gravando. Cadê o gordo? Gordo, ó. Cadê tu? Ah, tá aqui, tá jogando. Hum, hum. Hum, hum. Conseguiu desfavizar? Tem até que ter um problema de santa minha. Hum, hum. São fitas isolantes, não é? E uma com fitas de fralda. Papel. E o técnico, por exemplo, se vier, que ele ia trocar, o problema é que ele tinha que mexer ali. Se ele mexer, nunca mais funciona, né? Tudo, Pelo. Eu tô atrás, chave, doutor. Pelo ano, tá aí? Ah, não, chave, não. Para que eu tenha. Vou leturar. É assim, né? Não deu teu problema. Põe 800 por 600, não é móvel, cara. 200 para ele. Babaco. Eu não gosto, não gosto mesmo. Ah, ficou muito bom, viu? Não, pega um bolo. Não tem que... Hã? Não tem que apagar o telagem aqui, né? É bom, senão eu paro do arco. Porra, tipo, a manete não fazia, cara. A manete não tinha o meu. 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 O que é que ele escreve? O que é que ele escreve? Coitou com o buchetinho da pêna. Ah, mas ele não tem que apagar o telagem. Não, não. Não, não. Eu acabei pra pêcher ver se tava com as buchas já vendeu. Não, chora, viva. Isso acontece. Mãe, a manete não! Mãe, a manete não. Cô quente. Ah, mas é só pra mim. Não tira quente, Amor. Não tira quente, Amor. Não tira quente, elas são duas. Não tira quente. Tira quente, tira quente. Vamos ali, vamos lá. Vamos ali, vamos lá. Vamos ali, vamos lá. Vamos lá.